Essa seria uma estimulação feminina e teria alguma técnica masculina pro homem que quer praticar o sexo anal e não quer sentir tanta dor ou não tem medo da dor? Olha, ali seria a região do piriforme, né? Mas assim, especificamente, porque a gente sabe que a excitação e o desejo é subjetivo. Sim. Então assim, o que é que excita aquele homem? Como que ele fica altamente excetado? A gente vai ter que perceber. Tem homens que gostam do oral, por exemplo, mais na glândula. Tem outros que gostam no corpo do pênis. Tem outros que gostam que apertam um pouco mais, que façam movimentos. Tudo é observação e prática. Faço, vejo como o outro responde, como esse corpo, você tem contração involuntária ou não. Manipulo. A gente pode também ali, alguns pontos tântricos, alguns pontos de áreas erógenas que são altamente desestimulados, também podem ser estudados. Então, muitas vezes a gente não sabe fazer. Eu também não sei fazer uma massagem tântrica. Então, traga novos elementos. Busque essa informação. Sei lá, de repente até traga ou ofereça uma massagem pra essa pessoa, pra que ele bebe. Tem umas técnicas aí no nosso canal do YouTube. Tudo que eu ensino, hein, gente. Tem liberações de ponto. E eu gosto também bastante. Tem, inclusive, massoterapeutas, não só tântricos, mas de outras linhas. Mas que conseguem fazer liberações de pontos de áreas erógenas. E aí, permitir que esse corpo sinta mais prazer. Eu acredito que vale tudo quando o casal ou a pessoa individualmente quer trabalhar nessa potência de prazer. Vale todas as possibilidades. Então, usem tudo o que a gente tem trazido aí. Utilize as novidades, o que a gente tem produzido de conhecimento em sexualidade. E aí, me dá.